Olá, eu sou Gilmar Souza aqui da Recalcio Porcelanato, mais um trabalho aqui concluído, uma bancada de cozinha, uma bancadinha aqui, onde vai ser o armário de baixo com a fruteira, esse espaço aqui é o espaço do fogão, agora a bancada, aqui a área molhada, agora é só instalar a torneira, colocar a lixeria no lugar ali, mais uma bancada aqui de um metro e vinte, vão ter o armário por baixo, muito bacana, mais um projeto aí concluído pela Recalcio Porcelanato. Então se você gostou, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.